Hi, class! Olá, quarto ano! Aqui é a Tietchan Vitória para mais uma aula de inglês. Let's go! Hoje, nós vamos estudar as vezes 55 até as 57. Let's go! Nós vamos começar com o item 5 do nosso book, falando sobre Shopping Mall. Vocês lembram o que é Shopping Mall? A Tietchan já comentou com vocês que aqui no Brasil, a gente fala que Shopping é o lugar de fazer compras, onde tem várias lojas. Mas, no inglês, tem uma diferença. Quando a Tietchan fala Go Shopping, significa que eu vou às compras. E quando eu falo da estrutura, do lugar, que aqui nós chamamos de Shopping, nós falamos Mall, ok? Então, Shopping Mall é o shopping que a gente fala no português, mas precisa ter o Mall. E o que nós fazemos no Shopping Mall? Nós vamos às compras, nós comemos na peça de alimentação, nós fazemos tudo isso. E alguma das coisas que nós fazemos é comprar roupas. E hoje, nós vamos falar sobre algumas dessas roupas. Let's go! A primeira que a Tietchan quer mostrar para vocês é o dress. Repitam com a Tietchan. Dress. Dress é um vestido. Nós temos também a T-shirt. T-shirt é uma camiseta. E nós também temos as calças. Quando é uma calça normal, nós chamamos de Pants. Qualquer tipo de calça. Agora, quando é um jeans, nós falamos igual no português. Nós não chamamos de Pants. Nós chamamos de Jeans. Existem também outros tipos de roupa, como Sots, que são meias. Sneakers, que são sapatos. E Skirt, que é saia. Let's go agora para o book. Iremos realizar agora a Unit 5 do nosso book. At the Shop and Mall. Na página 55. Nós iremos ler o diálogo juntos. Agora, acompanhem a Tietchan. E na nossa aula pelo Zoom, nós iremos ler novamente. Vamos lá. Let's go, sweetie. What do you need to buy? I need a pair of sneakers from the shoe store, a skirt from the outlet store, and a book from the bookstore. I'm so happy, mom. Thanks for shopping with me. Anytime, sweet. Então, aqui nós vimos que elas estão em um shopping mall. Elas vão para um shopping mall. To do shopping. Para fazer compras. Vamos olhar alguns dos vocabularies. Nós vimos a palavrinha buy, que significa comprar. Nós vimos a palavrinha skirt, que é saia. Sneakers, que são tênis. Shoe store, loja de sapatos. E outlet store, loja de ponta de estoque. Agora, vamos aos exercícios. Na página 56. Na página 56. Comparation. A respeito do diálogo. Where are Kate and her mother going? Então, where. Vocês já sabem. Are Kate and her mother going? Indo. To the bookstores. To the food court. Or to the shopping mall. To. To. Where do they go to look for these items? Match. Então, tem aqui de um lado os itens e do outro lado os tipos de loja. Então, vocês vão ligar em qual loja que eles vão para encontrar cada item. Three. What clothing items is Kate looking for circunding? Então, vocês vão circular. Qual clothing items, tipo de roupa que a Kate está procurando? Skirt, jeans, underwear. Somente a que ela está procurando. Próxima página. Página 57. One. Look at the images and write what they need to buy. Então, no exemplo do A. Na figura está mostrando uma saia. Então, a skirt. Nós faremos o mesmo com cada uma das imagens. Two. What can you find in its place? Write it down. Então, o que nós podemos encontrar em cada um desses lugares? Mas, na box tem as opções. Food and drink. Books and magazines. Clothes and shoes. Moves and plays. E aqui tem cada um dos lugares. Nós vamos escrever embaixo. Por exemplo, at the food court. O que a gente pode encontrar? Qual desses quatro? Very good, class. Vejo vocês na nossa próxima aula pelo Zoom. Muito bem. Estou disponível para tirar todas as dúvidas. Bye, bye. Tchau. Tchau.